O visual da Aken está me vendo diferente, é um novo visual, para nós quando eu vou fazer 19, totalmente demais, barbudo, cabeludo. O segredo para quem tem homem que tem barba, sempre usar um bom sabonete ou apropriado para barba, uma pomadinha, um gel especial para ela também, eu tenho usado, eu tenho simulagem. Valeu gente, Aken!